oi 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 estamos começando aqui agora pessoal começando com ele com quem age of apps isso mesmo olha só mutantes à frente Capitão vamos que vamos então eu vou pular aqui que esse negócio aqui tá muito é bichado apertei aqui pular aqui é joguinho legal né cara vamos que vamos ó começou ali atacando ali foi uma pancada Opa nós estamos aqui hoje na nossa game play cortar aqui cortou aqui cortou aqui porque alguns dias sem jogar o jogo e ele tá colocando a introdução de novo Ok vamos que é muito fácil olha só você coloca aqui como jogar é age of apps como jogar esse jogo animal muito fácil hein você já ataca aqui rapidamente você já vai upando a sua tropa aí aí já fazemos aqui ó já viramos aqui e você vai atacando o jogo muito divertido para você que gosta do game e vamos ver eu gosto desse dessas telas vamos e já deu um tiro ali cara tá sozinho já jogou uma granada e uma bomba fumaça e você vai deixar no seu like vamos que vamos pessoal vamos fortalecer a comunidade eu conto com você hein conto com você todos os dias tem tem vídeos aqui relacionados aí ajudar ajudar as outras pessoas aqui no canal tem jogos tem reagindo a vídeos tem lendas tem história então para que você vai perder perder tempo tem jogos como esse e muito mais já fortaleça a nossa comunidade se inscrever no canal e deixa no seu coração aí não custa nada para você e dá uma força grande para mim é um diferencial grande para mim tá vamos que vamos ele vai ali pegar os mantimentos eu cliquei aqui para pegar os os mantimentos foi ali dois ali dois mico leão no nosso jogo animal então vamos que vamos ok vamos pular aqui cara vamos pular que esse negócio tá pula demais aqui vamos clicar aqui o desafio vamos clicar no desafio vamos ver qual que vai ser o desafio pula eu pulo vamos pula eu já 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 passei por isso daqui aqui pessoal do vídeo anterior que eu joguei esse jogo aqui nós já passamos por isso aqui já vamos que vamo eu sei como que joga meu filho vamos que vamo e aí eu já fortaleço aqui eu já coloco aqui ó já era já fortaleço aqui já era vamos para o próximo nível nosso nível hardcore ok vamos pular vamos pular aqui eu cliquei aqui vamos clique aqui ó fortalecendo aqui vamos fortalecer a nossa comunidade e já atacamos aqui de novo pode pode atacar que eles não vão dar conta não e enquanto isso a gente só tá ganhando ó ganhamos força nós já upamos a nossa casa ali vai ser vai ser moleza 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 ó lá o tanto da nossa tropa já tá gigante já vamos lá como que vamos pessoal vamos avançando pegou ali as bananas esses micro leão temos os gurias e é os mais fortes também vamos avançando aqui criar uma tropa forte vamos colocar aqui e colocar aqui e vai dar conta da gente por muito tempo não e vamos que vamos pessoal vai já vai tec tec na telinha aí como diz minha mãe minha mãe estima você acredita uma senhora de 60 anos de idade a gente vai destruir uma é daqui uns dias que o nosso canal crescendo eu quero colocar ela aqui para você ver tente não rir mas essa é a realidade pessoal aqui no canal nós temos cursos também tá cursos aqui de informática básica para leigos nível hard talvez você entenda de informática mas tem pessoas que você tem aqui no Brasil existem pessoas que ainda não tem acesso a digitalização isso mesmo ao digital então estou aí oferecendo aí o custo totalmente gratuito não vou cobrar um real por isso para ensinar e eu conto com você você fortalece o canal me ajudando a se inscrever deixe no seu comentário para que pessoas sejam mais ajudadas né ajudados o que entra no digital cara nós vamos avançando começando do cinco meses nós vamos para a área de hardware nós vamos entrar na eletrônica e também na área de software aí a gente vai fazer de virtualização é virtualização maior top velho virtualização do sistema operacional então vamos que vamos pessoal não perca o seu tempo já se inscreva no canal que esse é o canal que ajuda o próximo ok vamos que vamos pessoal vamos vamos que vamos e você vai se se inscrevendo você vai curtindo todos os dias tem vídeos reagindo a vídeos e muito mais pulamos aqui vamos que vamos clicamos aqui e este é o jogo animal este é o jogo começar a jogar um jogo diferenciado um jogo de animal aqui para você lembrando que temos é resident evil e muito mais velho vamos que vamos pula por a caramba vamos você dá uma baita de uma força pessoal você dá uma baita de uma força também aqui a gente tem é temos aí é itens de compra para você comprar itens aí na área militar itens de pescaria velho perde tempo não talvez esse vídeo é você não curte pescaria nem área militar mas com certeza alguém da sua família aí curte bastante tá bom pessoal pessoal vamos que vamos ó vamos que vamos vamos acelerando ó caramba hahaha finalmente uma nova prefeitura para chamar de nossa chega de dormir com as costas viradas para a parede basta desses mutantes você lembra aí uma prefeitura vamos que vamos iniciar missões de capítulo então vamos 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 clicar aqui nós já clicamos na nossa missão de capítulo resgatar já resgatamos a nossa recompensa mastercard o pessoal você sabia que eu já fui um vendedor é vendedor quem sabe não vira um curso aí no futuro é eu já vendi cartão de crédito eu já vendi plano funerário velho eu já fui técnico de informática ainda sou mas também hoje atu na área de dessa área e dessa área de segurança privada é é muito massa velho se tem hora que você tem que mexer com pessoas miliões pessoas que querem o seu mal é o mal do seu e dos demais é vamos que vamos vamos acelerando ó e você vai vai chegando você vai deixar pode deixar uma crítica pode ser uma crítica crítica construtiva já vim falar em crítica construtiva que é crítica construtiva todo mundo tem tem que opinar alguma coisa né crítica é crítica não é crítica construtiva nada rapaz vamos que vamos vamos que vamos ó vamos acelerando aqui nesse trem nessa coisa que se chama de jogo olha só vamos clicando aqui e vamos ver que o que virou aqui é eu tento aqui o desafio o desafio cliquei no desafio ó começamos o desafio my god baby já vamos pegar aqui vou mostrar para você como é que joga esse jogo aqui você vai ver que o negócio tá insano e está atacando aqui a gente vai revidar e tem que mandar uma tropa para cá também ó vamos cortar cortar o laço aqui vamos cortar o laço cortamos o laço aqui o laço é coisa não é coisa de deus laço o laço é coisa de ó ó laço laço é que quer vencer o mau mau é mas já era esse maligno já era esse maligno não vai conseguir enfrentar nos olha só ali já deu umas pancadas ali e já vamos avançando nós só estamos avançando na nossa complexo tionai aqui ali opa morreu um ele vai avançando ali já deu umas paranauê ali ó morreu outro e vamos avançar dos dois lados então eu quero ver se eu quero ver esse negócio aí essa coisa aí dá tá eu quero ver eu quero ver essa coisa aí dá tiro nos dois dá tiro um só o outro não consegue lá para você ver deu tiro nenhum vai dar um tiro ó matou um sabia a nossa nossa casa já está bem equipado quantos agora eu quero ver duas casas ó já era agora já era ó já era o final para ele ele não vai conseguir não não vai conseguir as forças divinas oh my god vamos que vamos e ele tá avançando ali ó tá avançando agora é só mandar um ataque fatal isso aqui ó mandamos um ataque fatal porque nossa casa é porreta ele não vai conseguir três não bom trabalho eu sei que eu sou um cara trabalhador vamos que vamos então estamos aqui vamos mandar aqui ó para essa casa aqui está avançando 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 igual nosso curso nosso curso informática para leigos nível rádio nível rádio meu amigo nível rádio horror vamos que vamos e tente não rica uma macacada fazendo graça com você todo dia nós temos alguns vídeos aqui no canal vídeos engraçado vídeos aqui com a off duty por aí vai mas nós não estamos perdendo tempo não e a pescaria dos peixes estão aí a gente vai pegar peixe do quanto é jeito pega peixe vamos pegar peixe vamos atacar essa daqui que é mais forte aqui ó já achou que tem um catar aqui já era vamos que vamos vamos acelerando aqui quero ver felipe neto aqui felipe neto nada mano aqui é x-tech x-tech vamos aqui casemiro quem assiste o canal aí do casemiro aí comenta aí fala velho eu assisto o canal do casemiro comente aí para mim cara cara eu comecei a assistir depois que eu tava assistindo aqui na no Moura é mas o cara se surpreendeu né pessoal cara se surpreendeu o cara é lutador todo mundo quer lutar tô passo no digital vamos que vamos pessoal vamos acelerando e vamos que vamos ó já conseguimos aqui capitão a área está limpa agora precisamos reforçar nossa barricadas para manter o território seguro justo justo eu concordo com você prefeito e eu sou governador nós estamos no game tem que falar assim para o gorito entender que nós estamos jogando não é falando de certos falando daquilo que não podemos falar valdemont vamos que vamos sem problemas sem problemas ok eu sabia que você construtou iria conseguir aí dar uma boa solução para nós nós estamos na área da construção vamos pegar aqui é ir para o e para o próximo capítulo resgataram mas mais God ok ótimo trabalho capitão nosso nosso poder está aumentando claro que está aumentando porra olha só capítulo 2 resgatar sobrevivente chegamos no capítulo 2 com muita facilidade já colocamos aqui repara 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 e ó que graça e ele olhou ali pelo binóculo esses negocinho é legal olha só ele encaixou ali todo feliz da vida né claro ele ficou ali na vigilância e se está estiveu o monstro ali e deu uma porrada no medo destruiu ali olha lá o monstro lá você como você pode ver o monstro desgraçado tá bom então se você tá achando que você é o bãozão nós vamos se destruir logo logo vocês verão no próximo capítulo cenas como esse capitão encontramos um cigarro enorme na parte sudeste da cidade que está famidável encontramos um ciganto cigato não é cigarro não porra estou feliz que voltou em segurança el esta cidade ainda é muito perigosa vamos evitar o sudeste continuar explorando as novas partes ok então se ele falou né quem sou eu quem sou eu para enfrentar aí aquele gigante monstruoso lá nós enfrentamos só no Call of Duty você não viu nós enfrentamos o monstro açougueiro o preço da carne nós enfrentamos nós fomos para a luta olha só vamos clicar aqui clica aqui novamente e lembrando pessoal que aqui no canal não é só um canal de game não aqui tem curso tá tem o tente não rir nós reagimos a outros vídeos a outras pessoas e youtubers e estamos que estamos pessoa falar mas você não pode misturar uma coisa coisa com a outra mas mas eu gosto velho como é que faz então vamos que vamos vamos adiantar você gosta desse vídeo beleza no próximo você assistir outro vídeo desse só não deixa de seguir não tem necessidade vamos ó tomem todas as estruturas vamos que vamos nós vamos tomar com certeza avançamos aqui colocamos aqui colocamos aqui novamente e os macacada tá indo ali as macacada nós vamos acabar com esses zumbis essas lesmas ambulantes e vamos destruir tudo aqui é zumbi para mim que eu sou um caçador de zumbi né pessoal não sei se vocês sabem eu sou destruidor de zumbi nós temos uma lenda que nós fomos atrás da bruxa bruxa você não viu você está perdendo estou falando demais e jogando de menos aí o nosso não vai perder não vai perder aquela casa ali ó vai acabar perdendo aquela casa ali porque não tá ela não tava parada mas eu já jogo aqui um complexo de um ai ó quero ver quero ver e rapidinho nós vamos dominar essa essa casa aqui rapidinho rapidinho dois né mandou foi dois logo e depois que nós dominar essa daqui a gente vai atacar que tá atacando essa daqui ó ele não vai ele não vai durar muito tempo o que que eu falei para você eu falei que não ia durar muito tempo aí nós já tá aqui ó eu quero ver quero ver o ataque dele nós estamos ganhando né já coloca ali ó nós temos não são são quatro casos contra duas nós chegamos no máximo da nossa igreja estão só diminuindo a deles não vai conseguir muito não nós temos ataque aí de quatro formas vai lá olha lá vai se surpreendendo manda um manda o outro manda outro e vai embora vai tocando pior ali ó e é o jogo pessoal que é para você baixar você já sabe né pessoal ninguém é bobo mas é no no na Play Store Play Store or 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 você ainda não é um patrocinador do canal patrocina o canal velho seja um patrocinador do canal é como que eu posso patrocinar patrocina se você não pode ajudar com um like comentar é só isso que eu tô pedindo é só isso que eu tô pedindo deixa os grande fala assim grande ajuda o Marcos aí esse cara é meio doido fala pode falar e vamos colocar a tem que colocar o bicho aqui né colocando um bicho aqui Olá soltamos a raia ali não soltamos o nosso nosso monstro ficou mais fácil isso era para ter soltado no outro mas já era então é bom que nós dois ataques de um lado só como até mais fácil ó e ele vai ganhar ele vai ganhar de graça uma casa e cortar a ligação aqui que a gente ajuda essa casa que precisa ser ajudado e nós já vamos dominar nós vamos próximo nível todo mundo tem que ir para o próximo nível um dia e eu conto com você nós vamos para o próximo nível master ok pessoal lembrando que nós temos aqui itens muito legal para você se você gosta de pescar nós tem um ratinho rapaz esse ratinho ele é o prazo de você jogar lá vamos confirmar aqui confirmou o prazo de se você jogar lá você já pega o peixe é um ratinho que você já pega o peixe lá em pega tucunaré traíra velho quem pesca traíra ou é a pessoa que sabe fazer uma traíra frita tá feito hum deu até fome agora ó meu salada qual qual é o tipo de lanche você gosta falei para mim aí velho a macacada tá com fome eu também vamos que vamos é só não clicar aqui novamente vamos liberar o caminho nós já tinha liberado aqui mico há muito tempo o jogo é deve ter dado alguma atualizada mas nós vamos continuando aqui eu gosto de mostrar na prática vai clicar no desafio se é desafio é desafio a gente enfrenta todo desafio a gente enfrenta tem umas bolinhas aí também uma bolinha que eu fiz aí pessoal gostou bastante o que que essas bolinha é o desafio da bolinha mano você acha que você chuta a cor qual cor que é mais interessante para você é legal pô é legal e todo dia tem vídeo aqui todo dia tem vídeo colocar um vídeozinho de desafio é top demais né para gente interagir para gente conversar a gente tem que conversar interagir tem que um ajudar o outro vamos que vamos vamos acelerando aí o canal pessoal ele era muito ajudado pelo pela comunidade redpill canal ele foi muito ajudado pessoal ajudou bastante eu tava quando eu entrei é a realidade quando eu entrei eu entrei muito eu tava chateado devido um relacionamento que eu tive não deu certo e eu já tive outro que outros que não deu certo mas eu falei altas verdade o pessoal me apoiou é que nós temos vídeo redpill também não sei se você sabe o que é um redpill mas nós temos vídeo nesse assunto aí que aconteceu o pessoal pegou começou a me apoiar eu comecei a crescer do nada do nada entre aspas né pessoal tem mais que eu tenho esse canal tem mais de uma imagem não é se o canal tem pouca visualização porque tá na metade do caminho tá na metade do caminho a gente vai crescendo é devagar é devagar é devagar é devagar é devagar devagar quem que não lembra dessa música aí não é não é da noite podia que a gente vai crescendo só que é com muita persistência muita persistência e eu vou falar uma coisa para você o YouTube tá colocando ele tá colocando nesse canal sabe onde ele tá colocando como games eu tô aqui ajudando eu falei altos ele colocou como games então é games então e vocês gostam de games Olha só vamos avançando aqui ele já tá saindo ali é os carros né os carros de montão eu não vou usar essa carta agora não essa cara vou deixar para depois eu quero ver eu quero ver aquela casinha de dar conta podia utilizar ali né ele já foi próximo e o tem parabéns nem precisa usar a carta magna né vamos pegar aqui esse trem essa coisa Capitão aqui encontrei os sobreviventes eles devem estar ficando dias encurralados é igual eu né velho como é com vontade de machucar lavado vamos que vamos tomar um banho ainda já tomou banho hoje comenta aí para mim o pessoal quais são os preços aí na sua região da gasolina comenta aí do nada velho cara é doido cara fala nada do nada e o preço da energia como que tá na sua região é qual é distribuidor elétrico na sua região você sabe comenta aí para mim vamos que vamos pessoal vamos acelerando e você vai deixando o seu like tec na telinha agora diz minha mãe ok é o ok ok é obrigado Capitão a deixe algo na nas ruínas é importante para mim pode me ajudar é muito perigoso devemos tentar claro vamos tentar porque aqui o canal é de ajudar o próximo que alívio meu amigo também ficaria aliviado caro Capitão você alcançará grandes feitos obrigado 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 vamos que vá você não parece bem descanse para se recuperar é curtir melhorar não melhorar aqui melhorar um pouco aqui não vamos vamos sair daqui aqui ó opa ele já pegou ali pegou ali também enquanto estamos abrindo aqui nós vamos clicando aqui novamente e você vai deixando o seu comentário olha só nós temos um vídeo aqui no canal pessoal eu agradeço a cada pessoa que gosta desse game é age of apps muito obrigado pelo seu pela sua visualização pela sua curtida você vai chegando o canal e sabendo que o canal é um canal humorístico que a gente ajuda o próximo o intuito é ajudar você você que está chegando agora me ajude a te ajudar a única coisa que eu quero que eu peço para você que você se inscreva no 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 canal que você deixe seu celular que você deixe seu comentário isso daí você vai dando uma força para o canal para que o canal continue crescendo tá e tem mais é se você acha que eu caí aqui no youtube da noite para o dia não foi não foi já tem mais de ano o canal já tem algum tempo que eu venho postando os meus vídeos aqui para você e eu decidi que eu vou postar aquilo que é aquilo que tem a ver comigo eu gosto de games eu jogava muito mais na minha é é anos antes olha só chegou ali chegou ali vamos ver é que o bicho se transformou o bicho ficou grande hein hein estourou livrou ver com branco foi vai vai destruir eu quero clicar aqui para ver o que que vai acontecer atacar vamos atacar aqui logo aqui para destruir logo marcha vamos colocar marcha aqui vamos colocar piloto que vão marchar aqui chegou ali chegou a tropa vamos ver que vai virar nossa tropa ali vixi o trem tá brabo ali o bicho tá brabo hein onço clicando aqui que de sobrevivência pá dá uma pancada ali e tá mas também tá com espada né mano essas mutações podem ocorrer qualquer momento chegamos muito tarde é pessoal é algo assim algo assim pensar cara algo se pensar é difícil saber quantos macacos perdemos para as mutações a dor e o sofrimento em seus rostos 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 vamos que vamos estamos constantemente expostos à radiação sabe sei lá quem será o próximo a sobreviver uma mutação pode ser até eu nenhum macaco será poupado apenas o espectrometro pode salvar a radiação de as mutações temos que agir rapidamente então vamos agir muitas de nossas tropas foram feridas tratá-las e os riscos né capitão precisamos concluir um posto médico construir um posto médico construi então constrói o posto médico aqui caramba vamos colocar esse posto médico aonde vamos colocar aqui do cantinho aqui e já concluiu ali os posto médico que alívio ver nossas tropas feridas é convalescer é sei lá que nome desgramado é esse vamos que vamos correio de voz tal pessoal gostou desse vídeo quer mais vídeos como esse já comenta aí comenta aí deixa sua inscrição já de cara tá marco x tech nós vamos postar mais vídeos aqui desse game animal para você que gosta de aí de macacada como eu falou pessoal